Olá a todos os telespectadores das regiões de Araçatuba, presidente prudente, São José do Rio Preto, que acompanha a programação nossa aqui do SBT Interior. Sejam muito bem-vindos ao Você Escolhe deste sábado, 1º de abril de 2017. O ano está passando muito rápido e aqui no nosso estúdio está o nosso convidado, o psiquiatra Leandro Zonda Burgarelli, para falar sobre depressão. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a depressão afeta 350 milhões de pessoas no mundo e ocorre mais em mulheres. Para você ter uma ideia, no Brasil, cerca de uma em cada 10 pessoas sofrem com esse problema. Doutor, mais uma vez, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Você Escolhe. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de poder esclarecer e falar sobre um assunto tão importante. É uma doença do século, como muitos médicos falam. Sim, é uma doença tão importante e que, como você colocou, hoje afeta 1, segundo a OMS, acontece 1 para 10. Quando me formei era 1 para 15. Não passa do tempo. Meu Deus, está crescendo rápido. Sim, crescendo rápido, muito rápido. Os diagnósticos têm sido feitos com maior frequência e isso não é porque a gente tem melhorado os nossos diagnósticos, não, é porque tem piorado mesmo. O que é depressão? O importante salientar, quando faz uma pergunta desse tipo, é que depressão é uma doença. Depressão não é só um estado de humor. Isso é muito importante ressaltar porque essa confusão no conceito gera muito sofrimento para todo mundo, para o doente e para a família e para as outras pessoas. Porque, às vezes, a depressão é vista como uma alteração do estado de humor e que isso vai passar sozinho. Não é encarado como uma doença, realmente, como alguém que tem um... Algo sério, né? É. Alguém, se você tivesse sido diagnosticado como hipertenso ou como diabético, isso é reconhecido como doença. Quando você é diagnosticado como deprimido, isso tem relevância. Não é tão relevante. Isso é variável a interpretação desse diagnóstico na nossa sociedade e na nossa comunidade. Tem muitos que falam que é frescura, né? Sim. Não é uma bobagem. Isso é uma queixa dos sofredores dessa doença. As pessoas sempre dizem a elas que é frescura e isso gera mais sofrimento ainda porque gera um ostracismo, gera um estado em que o paciente já está doente e ele aumenta ainda mais o isolamento. Ele se isola naturalmente pela doença e o grupo dele que deveria apoiá-lo, normalmente o afasta, tem um preconceito maior quanto aquilo, né? E sem falar que o deprimido, normalmente, ele se torna improdutivo. E aí, isso é um outro problema numa sociedade como a nossa, uma sociedade de consumo, onde você é pesado, medido pela sua capacidade de produzir, de... E aqui, no nosso telão, eu tenho oito sinais que sinalizam uma depressão. Doutor, fica à vontade também se quiser comentar com a gente aqui. A primeira, o primeiro grande sinal é a alteração de humor. O segundo sinal é o desinteresse por coisas prazerosas. O terceiro sinal são problemas relacionados ao sono. Muda, né? A forma da noite de sono da pessoa. O quarto é a mudança de apetite. O quinto item é a perda ou ganho de peso. O sexto é a falta de concentração. O sétimo item é o cansaço, né? A fadiga. E o oitavo é o pensamento recorrente sobre a morte. Caso a isso? Sim. Uma vez feito a diferença entre o que é doença e o que é um estado de humor que vai ser passageiro, aí nós temos, aí nós vamos discutir esses sinais. Esses sinais, eles têm sentido apenas depois do diagnóstico. Então, a gente já tá falando, esses sinais já estamos falando dentro da doença depressão, ok? Sim. Porque todos esses sinais, eles podem estar presentes em outros momentos da vida. Se amanhã tu tiver uma perda grave, por exemplo, emocional, faleceu sua mãe, por exemplo. Então, talvez você tenha vários desses sintomas que estão listados aí. E isso não te faz um deprimido. Então, uma vez estando deprimido, aí a gente tem essas alterações. O humor, é claro, que é o principal ponto dentro da depressão. E as outras oito características, né? A perda de concentração é uma coisa que é muito importante. A pessoa tem dificuldade de concentração e isso também faz com que a pessoa fique incapaz de trabalhar. trabalhar. Então, é por isso que também a depressão hoje é um dos principais fatores da pessoa parar de trabalhar. O INSS tá aí já abarrotado aí com os nossos pedidos de afastamento. Todas as pessoas, elas são tão sujeitas a ter depressão? Bom, teoricamente sim, mas como um mestre meu diz, ficar doente não é pra quem quer, pra quem pode. Então, o que significa isso? A pessoa, pra ficar doente de qualquer doença, e a depressão, eu gosto de colocá-la no saco de qualquer doença, porque ela faz parte de qualquer doença, ela precisa ter condições pra que isso aconteça. Então, no caso da depressão, a gente tem que ter condições genéticas. É uma doença extremamente ligada à genética. Então, normalmente, quando você tem uma pessoa com depressão, você tem familiares com transtorno de humor. Não obrigatoriamente depressão. Pode ter uma pessoa com transtorno bipolar, por exemplo, as ligações são cruzadas dessa forma. São alterações no humor. Não depressão, depressão, bipolar, bipolar, não é isso. E também fatores de vida, fatores psíquicos que fazem com que aquele gene se manifeste. É o que nós chamamos hoje, modernamente, de epigenética. Então, você tem o gene, você pode fazer com que ele se expresse e aí a depressão se estabeleça, ou que o gene não se expresse e aí você não fica doente. Como qualquer doença, como a diabetes, como a hipertensão, como a obesidade. Sempre gosto de fazer isso, fazer essas comparações com outras doenças pra que as pessoas entendam que isso é doença. Tem uma faixa etária aí mais vulnerável pra essa doença? Olha, existe uma faixa etária mais vulnerável, sim, mas hoje em dia a gente consegue observar isso em praticamente qualquer idade. Eu acho que colocar isso numa faixa etária não seria útil e puxa a população de uma forma geral. Eu acho que dentro da maioridade de um tema como esse é importante que se entenda que qualquer um está vulnerável, desde o idoso até uma criança. Então, existem casos, são mais raros, evidente, mas de depressão infantil. E isso é uma demanda mundial, inclusive, por consultas e por psiquiatras. E quando depressivo, a pessoa em questão, ela não quer ser ajudada. O que é aconselhado à família? O que fazer com essa pessoa? De novo, né? A pergunta que tu me faz é uma pergunta que tu pode fazer pra qualquer doente de qualquer doença. Então, você poderia me perguntar, Leandro, o que eu vou fazer com um hipertenso que não quer se tratar? O que eu vou fazer com um diabético que não quer se tratar? O que eu vou fazer com um obeso que não entende que é doença e vai buscar as alternativas? Isso é uma pergunta que é muito complexa dentro da medicina. E o que fazer? A primeira coisa é tentar demonstrar que isso está afetando essa pessoa de alguma forma, o que é extremamente difícil. Muitas vezes, o que nós chamamos de... as próprias pessoas da família ajudam aquela pessoa que não aceitam. A depressão, ela pode ser hereditária, então. Ela pode passar de pai pra filho. Ela é hereditária. Ela é hereditária. Ela é hereditária. Ela não pode ser hereditária. Ela é hereditária. É diferente. Isso é uma afirmação, não é uma possibilidade. Ah, mas eu tenho um caso na família de depressão que não tem manifestação, não tem avó, não tem... É porque não encontrou. É aquela história da epigenética. Provavelmente aí nos avós desse indivíduo, nos pais desse indivíduo, o terreno, não encontrou terreno pra manifestação do sintoma. É que não teve o clique. Não teve o clique. Ou não teve o diagnóstico, que é o mais comum. Mais comum. Não foi visto. O Você Escolhe vai pra um rápido intervalo e a gente volta com mais informações daqui a pouquinho. Até já. A depressão é motivo de preocupação no Brasil. O país é considerado o mais depressivo da América Latina. Quem conta pra gente é a repórter Melissa Alcântara. A três anos, Elizabeth sofreu com uma forte depressão. Não dormia, não queria conversar, passava dias trancada no quarto. É uma situação, assim, muito difícil conviver com esse problema. Por quê? Porque você fica com uma vida totalmente sem sentido. Você não tem vontade de nada, você não tem vontade de sair de casa. Aí você... E cada dia vai ficando pior, porque aí você só quer cama. Só quando procurou ajuda médica especializada, voltou a ter uma vida normal. Eu tava perdendo tudo, né? E hoje não. Logo no começo também eu já fui sentindo eu novamente sendo a mesma. Segundo estudo da Organização Mundial de Saúde, 5,8% da população brasileira sofre com a depressão, realidade que coloca o país em primeiro lugar no ranking de deprimidos da América Latina. Cuba conta com 5,5% de deprimidos. Paraguai, 5,2%. Chile e Uruguai somam 5% de toda a população. De acordo com o levantamento, mais de 11 milhões de brasileiros sofrem com a depressão. A doença tem aumentado a cada ano e preocupado principalmente autoridades da área da saúde. Mas quais seriam as causas deste mal? Existem inúmeros fatores que precipitam a depressão. Desde os fatores tidos biológicos e genéticos, até agentes externos, né? Tidos como exteriores ao organismo, que são as situações do cotidiano. O especialista explica que a depressão é uma doença como outra qualquer. Por isso, deve ser tratada e acompanhada como tal. O que muitas vezes atrapalha no correto diagnóstico e cura é o fato de que as pessoas não buscam ajuda médica. O preconceito ainda é grande. Inicialmente, há necessidade de fazer um diagnóstico detalhado, minucioso, para identificar os diferentes tipos de depressão e as diferentes intensidades da gravidade da doença. Ainda segundo a OMS, a depressão é a doença que mais contribui com a incapacidade no mundo. Ela é apontada também como a principal causa de mortes por suicídio, com cerca de 800 mil casos registrados por ano. A preocupação envolvendo o tema é tão grande que algumas empresas investem na prevenção e tratamento deste mal. Em Rio Preto, esta instituição identificou a necessidade de acompanhar mais de perto a saúde de seus colaboradores. Cumprimento de metas, agilidade, resposta nos resultados, isso acaba ampliando, intensificando o estresse no dia a dia. Vários grupos de apoio foram formados. O yoga é uma das maneiras que eles encontraram de proporcionar um relaxamento ao funcionário. Aqui, eles conseguem diminuir o estresse e combater a depressão, o que tem trazido ótimos resultados. O profissional nos procura, ele fala da satisfação, do quanto ele sente bem, ele sente cuidado. E cada ação nós medimos, nós temos os nossos indicadores que mostram o resultado. Doutora, por que as mulheres são as que mais sofrem com a depressão? Como que a gente lida com isso? Olha, Mario, essa resposta eu não tenho. Por que as mulheres? A gente acredita que talvez elas sejam as mais diagnosticadas. A mulher tem um histórico mundial de busca de ajuda maior do que o homem. Sim. Então, talvez o diagnóstico esteja maior. Mas essa não é, por exemplo, os meus números. Os meus números, a população que me procura é 60% de homens. Então, a minha maioria não é de mulheres. A minha maioria é de homens. De homens da faixa etária entre 20 e 50 anos. Interessante isso. A gente está falando das mulheres e aí tem essa notícia que os homens... Sim, os meus números. Procuram mais, né? Os meus números, porque eu acompanho isso. Quais os motivos que os homens procuram para... Os motivos sempre, inicialmente, são perda da produtividade ou perda da capacidade de sono ou perda da capacidade sexual. São as buscas que mais incomodam os homens. Então, na nossa comunidade, na nossa sociedade, os homens acabam tendo preponderância na parte produtiva. Então, isso é a maior busca dessas pessoas. Começam a não aguentar em trabalhar, começam a perder isso ou começam a não ter libido o suficiente. E aí, nos buscam. São as queixas iniciais que vão nos permitir nos aproximar com o diagnóstico. E nós temos pessoas que elas se automedicam. Isso é um perigo, né? Ainda bem que as medicações psicoativas, elas são extremamente controladas. Então, não é possível fazer a automedicação sem ter a doença de um profissional de saúde. Às vezes, tem a tia da irmã, da prima, que estava e tem remédio lá e fala toma isso aqui, que é isso aqui que me curou. O que acontece, mano, é o subdiagnóstico. Médicos de outras áreas também. Exato. Então, por exemplo, lá vai lá, idosos que estão medicados, automedicados, entre aspas, lá com calmantes há mais de 10 anos, 15 anos, que se queixaram somente da alteração de sono, inicialmente. E o médico acabou medicando só a alteração de sono e não fazendo investigação de por que a alteração de sono apareceu. E aí acabam levando aquela medicação por longos períodos, até que os sintomas se agravam e aí sim a busca pelo especialista. Ressaltando aí na entrevista que a paciente da entrevista melhorou quando buscou ajuda profissional. Então, de novo ressaltando, isso é uma doença. Não vai melhorar sem o tratamento adequado. Os antidepressivos que se usam, eles são apenas pílulas da felicidade? Não. Os antidepressivos visam melhorar a sintomatologia. Então, a depressão, como a gente mesmo viu há pouco, no mínimo aí você colocou 8 características, 8 sintomas da depressão. Não existe muito mais do que isso. Existem depressões que o início é a falta de energia, que nós chamamos de energia, a perda da vontade de fazer as coisas que agradam a vida. Outros, a ansiedade que não foi colocada, por exemplo, entre os 8, que é também muito comum. Então, a ansiedade exacerbada, chegam até a gente porque não controlam mais. Sentem palpitações, não conseguem ficar no trabalho porque tem palpitações, tem sudorese quando chegam no trabalho. Então, não conseguem mais ficar no lugar. Então, os antidepressivos visam diminuir estes sintomas. A partir daí, é possível estabelecer terapêuticas outras, por exemplo, a psicoterapia. Não há terapêutica para depressão adequada sem a psicoterapia. Não dá para pensar que você vai tratar uma doença através de um único ponto, reforçando, assim como qualquer doença. Nós vamos tratar um diabético. Não pense que vai ser tratado esse diabético apenas com um antidiabético. Ele vai precisar emagrecer, ele vai precisar fazer exercício físico, ele vai precisar fazer redução de mudança de hábitos de vida. Então, é uma série de condutas que ele tem que tomar para que ele realmente possa ficar assintomático. O que é diferente de cura. A depressão, ela mesmo, existem depressões que são agudas e que são tratadas e o indivíduo fica livre. E depressões que se cronificam. Mas todas elas, a busca é ficar sem sintomas, assintomático. Aquela pessoa que está usando o antidepressivo e, às vezes, ela vai para aquela festa, para aquele evento, mistura com bebida alcoólica. O álcool é uma droga, assim como qualquer outra, mas é uma droga lista, é claro. Essa é a diferença das outras drogas, da maconha, da cocaína, do crack. Mas, dentro da saúde mental, ela é uma droga. Tanto que, dentre as drogas, o maior problema de saúde pública nossa é o álcool. O pessoal pensa aí, ah, é o crack, é a maconha. Não. O maior problema em saúde pública, relacionado às drogas, é o álcool. Então, o álcool, ele é causador de doença. Claro que ele diminui o efeito da medicação e isso é uma coisa ruim. Mas, o que eu ressalto para os meus pacientes é que o álcool, ele é um produtor de doença. E, no início da doença, às vezes, ele vem para inibir alguns sintomas. Por exemplo, o ansioso, começa com sintomas de ansiedade, ele pode entrar no álcool para tentar diminuir. E isso prolonga o tempo de busca de ajuda, agravando a doença, como qualquer doença. E como que a gente descobre, a gente pode saber se a depressão é severa e suficiente para que a gente possa procurar ajuda médica? Isso a gente tinha, acho que não, comentamos antes. Acho que foi no primeiro bloco. Foi no primeiro bloco, né? Toda vez que você tem alterações, como as listadas, é importante que você busque ajuda médica especializada para fazer essa diferenciação. Na entrevista, o colega colocou, é importante fazer um diagnóstico bem feito. Então, isso muitas vezes demanda mais do que uma entrevista até. Então, é justamente isso que você está perguntando, como fazer essa diferenciação. Isso é o meu trabalho. Esse é o meu trabalho. Quer dizer, olha, Mário, tu está doente. Isso é uma doença, tem que ser tratado. Olha, Mário, isso não é uma doença. Isso é uma alteração que ainda não se configura uma doença. Vamos buscar recursos, existem recursos para a tua queixa, mas acho que ainda não é aula de medicação. De bate-pronto, tem cura? Olha, tem, mas nós estamos caminhando cada vez mais para entender que a depressão é uma doença crônica por natureza. A gente não existe ainda, por exemplo, conclusões de quanto tempo uma pessoa vai tomar uma medicação. A gente traz aí de seis meses a um ano e meio no primeiro evento, mas isso não é um estudo bem feito ainda. Não temos estudos bem feitos quanto a isso. Tem que cuidar. O importante e o que é feliz, a boa notícia é que tem tratamento e a pessoa fica sem sintomas. Isso é a boa notícia. Chegamos ao fim. Quero mais uma vez agradecer demais a sua companhia nessa noite de sábado. Doutor, muito obrigado, doutor Leandro Zonta, muito mais uma vez, muito obrigado por vir aqui. Eu que agradeço. Tentar esclarecer um pouquinho sobre esse assunto tão difícil. Tão complexo. É um assunto que se a gente ficar aqui vai a noite toda. Vai longe. E eu quero agradecer mais uma vez você pela nossa audiência. Quer mais informações? Você pode entrar lá no nosso portal www.sbtinterior.com. Tá certo? Uma ótima noite. Alegria, alegria. Um dia de cada vez e a gente se fala. Excelente domingo. Tchau. 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 Tchau.